E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Meu avô brigou com o lobisomem. A moça que nos conta esse relato diz que na verdade esse relato é contado pela avó dela, pelo pai e pelos tios há muitos anos. Ela conta que ela, os irmãos e os primos cresceram ouvindo essa história. Ela conta que o avô dela era um homem sério, honesto e respeitado, tanto que ninguém nem pensava em duvidar do que ele contava. Ele não gostava de mentira, nem de bagunça, então podem acreditar no que aconteceu. Quando esse fato aconteceu, o avô dela ainda era solteiro e ele saía nas noites de lua cheia pra jogar dominó. Na cidade onde ele morava ainda não tinha luz elétrica, não tinha energia. Então somente nessas noites de lua cheia, né, de lua clara, era possível sair, né, enxergando alguma coisa no meio do mato, por conta da claridade da lua. E diz que ele era um homem tão sério que ele disse que sairia pra jogar dominó só até enquanto ele não casasse, porque a partir do dia que ele se casasse, ele não sairia mais pra jogar. E assim ele fez. E num desses dias, voltando do jogo de dominó, ele voltava aí por uma estradinha de terra. A estrada estava totalmente vazia. E ele vinha assim um pouquinho bêbado, sim. Mas não muito bêbado, não caindo de bêbado. Ele tinha bebido um pouco. E ele conta também que nunca teve medo. Outra característica dele é que era corajoso. Então nessa estrada, bem no fim da estrada, iluminado pela luz da lua, vinha um ser andando. Andava como homem. E foi isso que o avô dela pensou. Tem um outro homem vindo. Mas quando aquilo foi se aproximando, o avô dela começou a perceber que ele era muito grande. E era peludo. Mas andava como homem. E não demorou pra ele perceber que aquilo não era um homem. Mas como ele era corajoso, ele decidiu continuar andando e cruzar com aquilo, pra ver no que ia dar. E andou normalmente, como se estivesse passando por um homem comum. E esperou que o bicho fizesse o mesmo. Mas não foi assim. A criatura peluda pulou pra cima do avô dela. E começaram a lutar ali. Ela conta que o avô dela machucou ele e também foi machucado. Ficou com muitos arranhões, mas conseguiu se safar e voltar correndo pra casa. E o bicho foi pra outra direção, uivando também. Ela diz que não lembra se o avô dela tava com canivete ou o quê. Mas ela lembra que quando contaram isso pra ela, de alguma forma ele machucou o bicho também. E ele conta que no dia seguinte, ele tentou lavar as roupas. Porque as roupas dele ficaram com um cheiro muito forte, um cheiro muito ruim. Só que assim que essas roupas secavam no varal, aquele cheiro horrível voltava de novo. O cheiro não saía. Tanto que tiveram que jogar fora essas roupas. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo?